Móveis planejados. Aquela cozinha toda no armário, de fora a fora. O guarda-roupas ocupando a parede do quarto todinha. Ou até mesmo um closet, bem bonito. É sonho de muita gente ter isso em casa, não é mesmo? E a gente sabe que não é um sonhar barato esse. O preço é elevado. A maior parte das pessoas parcela, buscam crédito, faz até consórcio para ter seus tão sonhados móveis planejados. Mas e quando esse sonho vira um pesadelo? Foi o que aconteceu com a Tatiana. A Tatiana queria mobiliar aqui o AP, fazer armários, aquela coisa toda. Nisso, ela foi em busca de uma indicação de um marceneiro. Até que ela recebeu a indicação de quem fez esse trabalho aqui. Só que ele fez pela metade. E o que fez, ainda fez com um material bem duvidoso. Olha só, Douglas Lopes vai mostrar para vocês. Olha essa bancada aqui com o armário. Isso aqui tem um ano que foi feito. Aqui, ele fez pela metade. E largou o serviço no meio. O que ele fez aqui e o que ele deixou de fazer, Tatiana? Então, o meu contrato com ele é o contrato do apartamento inteiro, armário na casa inteira. Então, ele fez esse daqui, meia boca, já está me dando problema. Porta empenada, aquela porta ali que não roda, armário ali que já está caído. Olha só. Douglas vai mostrar para vocês aqui, vou chegar perto. Olha aqui, aqui era para fazer esse painel e o armário aqui. Olha lá como é que ele deixou. Tirou aqui parte do piso para fazer e deixou desse jeito. Não fez aqui embaixo. Olha só a qualidade do material. Já está caído. Isso aqui tem quanto tempo foi feito? O contrato dele comigo é desde 2020. Novembro de 2020. E era para ter terminado o apartamento inteiro em 2021, em fevereiro. E aí, minha luta com ele até hoje. Quanto que ficou o acerto do preço do serviço? O contrato foi de 15 mil. Ele recebeu 4 mil à vista, mais as demais parcelas de mil reais, que eu fui pagando por mês. Você pagou tudo e ele entregou pela metade? Pela metade. E aí, você decidiu levar ele na justiça, né? Para reaver, tentar reaver o que você gastou aqui e que você não teve de resultado. O que é que a justiça deu de decisão? Então, na audiência de conciliação, ficou determinado que ele me pagasse os 15 mil, até mesmo porque, pelo juros, multa, né? Mora. E ele concordou, tem o termo de acordo. Ou ele viesse colocar os armários ou ele me pagasse. Ele não fez nenhum nem outro. O Tiago também viveu o mesmo estresse. Sonhou com os móveis planejados. Contratou o mesmo marcineiro que a Tatiana, o Lucas Pimenta. E acabou entrando no mesmo pesadelo. Olha o resultado do serviço, entre aspas mesmo. Tudo feito nas coxas. Após ele receber o valor de entrada, que foi um valor considerável, um valor bem alto, ele simplesmente se negou a estar fazendo o serviço contratado. E de lá pra cá, de julho do ano de 2021, até agora, nunca entregou nada. Temos muitas dificuldades em receber os valores acordados, em contrato. E, em virtude disso, a gente registrou boletins de ocorrências. Estamos tentando negociar com ele também, mas, de nenhuma forma, infelizmente, ele efetua esses pagamentos. Tivemos acesso a registros de ocorrência de mais três clientes de Lucas Pimenta de Souza. Todos passaram pelo mesmo transtorno e ainda estão no prejuízo. Tentei falar com o marceneiro Lucas Pimenta de Souza. Nossa equipe foi até os dois endereços que o Lucas, o marceneiro em questão, colocou pra justiça onde um, ele moraria, no outro, funcionaria a marcenaria de imóveis planejados dele. Todos os dois endereços não existem nos locais onde ele indicou. Eu consegui um número de telefone dele e agora eu vou ligar pra tentar ouvir. o lado dele, dar esse espaço pra ele. Tá chamando. Oi. Alô, Lucas Pimenta? Isso. Aqui é Douglas Branquinho, da Record TV Goiás, tudo bem? Tudo bem. Lucas, eu tô fazendo uma reportagem com algumas pessoas que fizeram serviço com você e acabaram tendo muitos problemas, né, na entrega, essas coisas. E aí eu queria dar, né, o espaço pra ouvir o seu lado. Tô fazendo a minha melhor reportagem. Liguei pra ela, liguei pro advogado dela, na verdade, né, Tatiana. Conversei com ela e eu tô, vou pagar ela agora. Inclusive, essa, o que nós fechamos agora, esse acordo, eu vou pagar ela agora essa semana. E as outras pessoas estão acertando tudo de acordo com o que eu tô pagando. Eu expliquei pra todos, entendeu? E por que que, na época, foi virando essa bola de neve de serviços não entregues? O problema de saúde não teve como fazer e eu sempre, mas eu sempre ligando, sempre atendendo telefone, nunca sumi, entendeu? Sempre tentando dar um jeito de resolver tudo.